Bem-vindos ao PNG, aqui é o PNG, a gente vai continuar jogatinho de support B, agora vamos para a missão 33, se não me lembro bem, deixa eu confirmar aqui, isso, na última missão eu peguei o Great Might Gyne, então vamos ver o que vai rolar agora, dá a entender que vai ser coisa da história principal, que rolou no finalzinho, é, como só ele está de evento, provavelmente é, mas vamos ver o que vai rolar aqui. Obrigado. 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 ителей Dasuder Wan99 یں Kom B, Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 pegou o Corushinji, o... aqui não ficou legal mas faz tempo que eu não... apesar que eu não levo bom ainda, eu não preciso correr ainda tem muita meca que não dá nem direito pra escolher só pra todos os dois agora o no o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por isso que está muito para trás, eu vou deixar me garantir aqui de proteção. E ela está com o resto. Tchau. E aí 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 A menina se moveu. Ah, falei? Terima kasih. O sensor de 80% está disponível. Veja o que está acontecendo. Se eles apareceram por aqui, eu não duvido nada que eles apareçam aqui. Seria bem a cara deles fazer isso. Se você estiver aqui, é isso. Que pena? Que pena? Que pena? Que pena? Não, não. Mas não tem o problema. O que é isso? E eu esqueci de ativar um negócio de blast de novo. Vou deixar aqui. Não consegue atacar, mas eu acho que se eu mandar atacar não vai contar. E aí? 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 E aí E aí? E aí E aí Vou deixar aqui Não tem um ataque, esse map não é fosmova Não tem um ataque, não tem um ataque, mas não tem um ataque Não tem um ataque, não tem um ataque Eu quero achar que eu não sei Não, não. O que é isso? Não tem problema. Eu sou um especialista. Algumas vezes chegam com esses daqui, estou muito perto de se conseguem. Agora, vamos começar. Depois de fazer uma comissão, você deve entregar e segurar. As pessoas são capazes de começar. Mas tudo bem. Se você estiver comissão, você é uma comissão. Eu não estou perto de você. Toremi, a gente está indo. Tchau, tchau. Bom dia. Ahol. E aí E aí O que é isso? E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Então, vamos lá. Obrigado. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Eu pensei que eu pensei. Eu peguei! E aí Tchau, tchau. 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 O que é isso? Não tem... Eu vou fazer o que eu vou fazer. Então, eu vou fazer o que eu vou fazer. O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí Será que é o PINCH? O que é que é o PINCH? O que é isso? 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 Ah, esse ataque eu resolvi não pode se mover Tudo bem Vamos ver os outros Vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?